Olá, sejam todos bem-vindos! Eu sou a Michele, mais conhecida como Handmade by Me, e hoje, nesse vídeo de apoio junto a fios Pinguim, vou trazer para vocês esta opção de saída de praia ou sobreposição de crochê. Uma peça dois em um, que vocês podem estar utilizando tanto para compor um look com uma calça jeans ou um short, você também pode estar utilizando com biquíni ou maiô. Vou mostrar para vocês todo o passo a passo e os materiais utilizados. Para criar a saída de praia ou sobreposição de crochê, vocês podem estar utilizando agulha de crochê de 3 ou 4 milímetros. No meu caso, eu optei pela de 3 milímetros, pois o meu ponto é mais solto, ele tende a ficar mais leve conforme vai criando os pontos vazados. Então, eu optei por uma agulha mais fina. Caso o ponto de vocês seja mais apertado, vocês podem estar utilizando agulha de crochê número 4. Nós vamos utilizar também fita métrica, tesoura, marcadores, agulha de tapeçaria. Para fazer aqui a parte do cordão, eu utilizei uma agulha um pouco maior, a de 5 milímetros, para o cordão de correntinha ficar aqui mais abertinhos, tá? E também, para fazer o tassel, eu peguei um cartão que eu tinha aqui em casa para poder medir o tamanho do tassel. O fio utilizado foi o Bela Botanique. O Bela Botanique, para o tamanho P, eu utilizei 300 gramas. Do tamanho M ao GG, eu indico que vocês comprem dois novelos de 300 gramas. O cordão de correntinhas é opcional, caso vocês queiram colocar, é para compor a saída de praia. Aqui, eu mostrando a vocês, eu deixei ela uma meia manga, então, ela ficou aqui próxima à altura do cotovelo. Vocês podem deixar na mesma altura ou fazer até a altura do punho, fica a critério de vocês. E aqui dos lados, eu deixei essa fenda, para conforme, né, vocês forem utilizar a peça, e ela fique com melhor movimento e caimento também. Aqui, eu deixei esse espaço, que é a cava do pescoço. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi feito as partes e os pontos utilizados. Então, tanto na parte aqui da manga, quanto aqui na parte de baixo, no corpo da peça, foi utilizado o ponto barra. O ponto barra é composto por ponto alto, onde nós vamos pegando um ponto pela frente e um ponto por trás. No restante aqui, a manga e o corpo da peça, eu utilizei o ponto vazado, que é composto por um ponto alto, separados por uma correntinha e um ponto alto. Nas próximas carreiras, vocês sempre vão repetir. Ponto alto em cima de ponto alto e a correntinha em cima da correntinha. Aí, ele dá esse efeito aqui desses pontos com quadradinhos. Nós vamos iniciar a nossa saída de praia fazendo primeiramente frente e costas, onde tanto frente quanto costas vai ter a mesma quantidade de pontos e mesma quantidade de carreiras. Depois, nós vamos unir os dois lados aqui com a ajuda da agulha de tapeçaria. Vamos deixar um espaço aqui, que seria a cava do braço, e depois nós vamos fazer as mangas, tá? Lembrando que, começando de baixo para cima, tá? Aqui na parte do corpo, dos dois lados, onde vamos iniciar primeiro fazendo ponto barra e depois seguir fazendo pontos vazados. E aqui na parte da manga, nós vamos dar continuidade já nos pontos vazados daqui para baixo e depois só finalizar com o ponto barra. Vou esticar a peça, que equivale a um tamanho P, e vou deixar pra vocês aqui a quantidade em centímetros que a peça ficou, para vocês terem uma noção aí para o tamanho de vocês. Mas eu vou ensinar para todos os tamanhos, como que vocês podem estar adaptando. Então, aqui do início do pescoço até a parte de baixo, eu fiquei com um total de 62 centímetros. Aqui no comprimento, eu fiquei com um total de 40 centímetros. Aqui na manga, iniciando aqui da parte do início do ombro até o final ali já com a barra, fiquei com um total de 30 centímetros. A largura da manga ficou por volta de 13 centímetros. Então, essas aqui são as medidas principais para um tamanho P. Agora, eu vou fazer aqui uma amostra dos pontos utilizados e vou dar dica para vocês adaptarem para o tamanho de vocês. Para iniciarmos frente e costas, nós vamos iniciar então de baixo para cima, os dois lados. E nós vamos precisar aqui da medida da circunferência total do busto, para podermos iniciar o nosso cordão de correntinhas. No meu caso, eu fiquei com um total de 40 centímetros para a parte da frente e 40 centímetros para a parte das costas. O que deu um total de 80 pontos por carreira, tá? Eu aqui subi um total de 4 carreiras fazendo ponto barra e depois mais 56 carreiras fazendo ponto vazado. Eu estou com a amostrinha, aqui tem 20 correntinhas, mas faz em conta que eu estou ali em centímetros a quantidade que eu preciso para iniciar a minha peça. A primeira carreira, para ficar com o efeito do ponto barra, vocês vão fazer aqui a primeira carreira em pontos altos. Então, aqui eu já estou com o meu cordão de correntinhas, né? Faz em conta o necessário tamanho para iniciar. Vou pular ali 3 correntinhas da base e a primeira carreira eu vou completar aqui essa carreira em pontos altos. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre cada correntinha na primeira carreira. Recapitulando, estamos trabalhando aqui o ponto barra inicialmente e depois vamos trabalhar o ponto vazado. A primeira carreira, para poder ficar com o efeito do ponto barra, nós temos que fazer aqui em pontos altos. Então, aqui eu já tenho minha primeira carreira em pontos altos. Para a segunda carreira, nós vamos subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto aqui da carreira. Vamos virar a peça e agora, para começar a fazer o efeito do ponto barra, vocês vão pegar sempre, ó, um ponto, o ponto alto tá aqui, ó, da carreira anterior. Então, vocês vão passar a agulha aqui, ó, por baixo do ponto alto, vão dar a laçada e fazer o ponto alto. O outro ponto, vocês vão passar a agulha aqui por trás, vão puxar aqui, ó, na alcinha do ponto alto, ali por trás. E vão fazer ponto alto novamente. Então, repetindo, vai ser sempre um ponto alto, ó, pegando aqui pela correntinha aqui, ó, pelo ponto alto, tá, aqui pela frente. E um ponto alto, vocês vão passar a agulha lá por trás, ó, tão vendo aqui, ó, tá passando aqui por trás. Pegando aqui no ponto alto, vou dar a laçada novamente e fazer o ponto alto. Então, vai ser um ponto alto sempre aqui, pegando pela alcinha da frente do ponto alto anterior, e uma alcinha do ponto alto lá por trás do ponto da carreira anterior. Então, deixa eu só mostrar pra vocês, tá, ficando dessa forma, assim. Tá, já tá fazendo o efeito ali do ponto barra. Nós vamos trabalhar um total de quatro carreiras, já contando com a primeira carreira aqui só em pontos altos, fazendo o ponto barra. Vocês podem fazer de três até quatro carreiras, fica a preferência de vocês. Segunda carreira finalizada, nosso ponto barra. Na terceira carreira, vocês vão subir novamente de duas a três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vão virar a peça novamente, e agora aqui, ó, aonde nós pegamos aqui pela correntinha da frente, aqui o ponto alto, novamente, vocês vão pegar pela parte da frente. E aonde foi pegado pela parte de trás, ó, vocês vão vir aqui e vão pegar novamente lá pela parte de trás. E vão repetir aqui a mesma sequência, pegando sempre aqui, ó, um pela frente, e o ponto alto lá de trás, pega lá pela parte de trás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, o ponto tá bem aqui, ó, escondidinho. Então, pegar a agulha, passar aqui, ó, pela frente, passa lá atrás novamente, e dá a laçada. Então, a terceira carreira vai ser repetindo a segunda, pegando um ponto pela frente e um ponto pela parte de trás. Ó, aqui estão finalizando a terceira carreira da nossa amostra, ó, pode ver que os pontos estão ficando bem em evidência aqui o detalhe. Pra quarta carreira, vocês vão subir novamente de duas a três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto aqui da carreira. Vão virar a peça e vão seguir a mesma sequência. Aonde vocês estavam pegando o ponto alto aqui pela parte da frente, continua pegando pela parte da frente. E aonde era o ponto alto pela parte de trás, continua pegando pela parte de trás. Quarta carreira, repete a terceira. Finalizadas as quatro carreiras com o ponto barra, agora nós vamos começar os pontos vazados. O ponto vazado, vocês vão subir aqui sempre uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas quatro correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Depois, nós vamos pular aqui, ó, um ponto na base e no próximo vamos seguir aqui fazendo ponto alto. Novamente, correntinha de separação, vão pular um ponto na base, no próximo vão fazer um ponto alto. Correntinha de separação, vão pular um ponto na base, no próximo vão fazer um ponto alto. E assim vocês vão seguindo, sempre fazendo um ponto alto com uma correntinha de separação, pula um ponto na base e no próximo faz novamente ponto alto. Então, a primeira carreira e ponto vazado vai ser nessa sequência aqui. Assim como as demais, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a carreira aqui em pontos vazados, mostrando pra vocês, ó, como que vai ficando. Ó, então, vocês podem ver que aqui ele formou o ponto vazado. Pra vir pra próxima carreira, vou fazer novamente uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale o primeiro ponto da base e a correntinha de separação aqui. Já vão vir em cima do ponto alto e vão fazer ponto alto. Onde tinha a correntinha, vai ficar a correntinha, e onde era o ponto alto, vai ficar o ponto alto. E assim vocês vão seguindo até a quantidade que vocês acharem necessários aí para o tamanho de vocês. No meu caso, é, eu fiquei ali por volta de 62 centímetros, né, que foi o que eu falei pra vocês ali no início, quando eu medi a peça. Ó, aqui está a nossa amostrinha do ponto que nós vamos utilizar para ambos os lados. Finalizando frente e costas, aí, vocês já podem pegar as duas partes, esticá-las em cima da mesa, e deixar elas bem certinhas, tá? Uma em cima da outra. Com a ajuda dos marcadores, vocês já podem deixar também ali alinhados, dos dois lados, aonde que vocês vão fazer a união, e aonde vai ficar a cava, tanto pra passagem do braço, quanto a fenda ali na parte de baixo da peça. Com a agulha de tapeçaria e o próprio fio Bela, vocês já podem prender ali próximo ao marcador o fio, depois façam um nó pra poder prender bem o fio, e começar a parte da costura. A costura não tem muito segredo, basta vocês irem seguindo as carreiras, frente e costas juntas, e sempre alinhando ambas as partes, para não ficar com a costura torta ao finalizar o acabamento. Finalizei a união do primeiro lado, ó, então, vocês podem ver entre os marcadores, ficou ali a parte da costura, e tanto embaixo, quanto em cima, ficou o espaço onde vai ser a fenda e a passagem do braço. Agora, nós vamos repetir a união do outro lado. Finalizei a costura dos dois lados, ó, ficou dessa forma assim, e aqui também. Agora, a gente vai continuar a parte do braço, mas antes de iniciar a parte do braço, a gente vai ter que fazer a união aqui da parte do ombro. Então, aqui tá um lado do ombro, e aqui tá o outro lado. Com a ajuda do marcador, deixei ambos os lados por volta de 6 cm, pra poder fazer a parte da costura. Caso vocês façam uma peça maior, vocês podem também aumentar a quantidade ali, que vocês vão deixar costurado para ambos os lados. Então, aqui ó, no meu caso, 6 cm, com o tamanho ideal. Aí, vou lá pegar novamente a agulha de tapeçaria, com o fio, e vou começar a fazer a parte da costura de ambos os lados. E aí, vou lá pegar novamente a agulha de tapeçaria, com o fio, e vou começar a fazer a parte da costura de ambos os lados. Aqui eu já iniciei a costura do outro ombro. Finalizada a nossa união entre os ombros, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a manga. Pode ver que a manga tem o mesmo detalhe aqui da parte de baixo. Então, eu vou vir com vocês agora aqui, pra gente fazer o início da manga juntos. Então, com o fio e a agulha aqui já, ó, dada a laçada na nossa agulha, nós vamos vir bem embaixo aqui, ó, da nossa manga. Vamos prender aqui o fio com um ponto baixo, tá? Ó, prendi aqui com um ponto baixo. Tô bem na parte de baixo aqui, ó, onde tá a cava do braço. Agora, eu vou subir aqui duas, três, quatro correntinhas, né? Que equivale ao nosso primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, bem aqui, ó, o nosso ponto alto, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Nós vamos continuar trabalhando, né? Como se fosse os pontos vazados aqui na manga. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação, faz aqui, ó, ponto alto. Correntinha de separação, vem aqui na manga, faz ponto alto. Ó, nós vamos continuar trabalhando com o ponto vazado, igual nós estávamos trabalhando ali na parte de baixo, tá? Ó, vou trabalhar por toda a parte aqui, fazendo forma circular. Ó, a gente só vai seguir aqui fazendo a mesma sequência que a gente tava fazendo do lado, a gente vai fazer aqui, tá? A gente começa aqui na parte de baixo. Vamos dando a sequência. Ó. Ó, nós estamos chegando já no final, trabalhando em carreira circular. Tô chegando bem aqui onde a gente tinha iniciado, né? Ó, aqui tá lá o nosso primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, tem mais um ponto aqui. Correntinha, vou vir aqui bem no comecinho ali e fecho. Subo no novo, um, dois, três, quatro. Vou lá em cima do meu ponto alto, faço ponto alto. Correntinha de separação, venho novamente aqui no ponto alto. Bem em cima do ponto alto. E assim nós vamos seguindo, tá? Ó, pode ver que a gente já tá aqui na segunda carreira. Deixa eu deixar aqui de lado a lula. Ó, vou pôr aqui deitadinha a peça pra vocês verem, ó. Nós damos início, então, a nossa manga. Aqui já foi a primeira carreira e aqui iniciou a segunda. Agora, vocês vão dando a sequência em carreira circular e fazendo os pontos vazados. Quando chegar aproximadamente aqui, aí nós vamos começar a fazer a parte dos pontos, do ponto barro. Finalizei aqui a manga, é uma meia manga, então tá próxima aqui à altura do meu cotovelo. E deram aproximadamente 27, 28 centímetros. Agora, as próximas carreiras, nós vamos começar a fazer orçamento em ponto alto. No caso, a primeira carreira aqui vai ser em ponto alto. E depois nós vamos fazer o ponto barro. Aqui nós vamos fazer essa primeira carreira fechando toda em ponto alto, tá? Em cima do ponto alto vai ser ponto alto. Onde tinha o quadradinho aqui também vai ser ponto alto. Mas nós vamos trabalhar junto com diminuições. Aqui eu vou fazer as três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Vai ser o primeiro ponto alto normal. O segundo ponto eu vou fazer com diminuição. Como que é a diminuição? Então, eu inicio aqui, ó, como se fosse fazer um ponto alto, tá? Fico aqui com a laçada na agulha. Vou dar a laçada aqui na agulha e venho aqui pro próximo ponto. Faz novamente como se fosse iniciar um ponto alto. E agora eu puxo os três, ó. Aqui eu fiz a minha diminuição. No próximo ponto, um ponto alto normal. No próximo eu vou iniciar aqui um ponto alto. Vou pular para o próximo como se fosse iniciar novamente um ponto alto. E faço a diminuição. Um ponto alto normal. E um ponto com diminuição. Tá? Vai ser sempre aqui, ó. Um ponto alto normal. E aqui no próximo eu inicio um ponto. Pulo para o próximo, também inicio. E fecho com a diminuição. Ponto alto normal. Ponto alto. Seguido da diminuição. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, tá? Sempre um ponto alto normal. E um ponto alto com diminuição. E aqui eu estou chegando já no último ponto, ó. Vou fechar aqui com uma diminuição. Tá bem certinho. Que era a sequência. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar por três carreiras fazendo o nosso ponto bar. Deixa eu virar aqui novamente a planinha aqui, a peça. Ó. Então, eu vou iniciar agora aqui fazendo... Pegando um ponto na frente e um atrás. Só que nós temos que cuidar que nós temos aqui as diminuições. Que são dois pontos que ficam juntos, né? Então, aqui no primeiro eu vou subir fazendo o ponto normal. Aí eu vou vir aqui, ó. Nesse aqui já tem uma diminuição, né? Tá dois pontos juntos. Então, eu vou pegar aqui os dois juntos. Aqui, ó. Por trás. Fiz o meu primeiro ponto barra aqui. Aí venho nesse aqui que é normal, né? Que só tinha um. Que não tinha aumento. Que era um ponto... É... Desculpa. Sem aumento. Então, esse aqui eu faço o normal pegando por trás. O que tem a diminuição a gente vai pegar pela frente. O ponto alto lá que era normal sem aumento e diminuição a gente pega por trás. E o ponto alto ali, ó. Pela frente, esse aqui é onde tinha diminuição. Aqui é onde não tem a diminuição. E aqui pega os dois que é onde tem a diminuição. Novamente, onde não tem a diminuição. Ó. E aqui é onde tem a diminuição. Até o final da carreira, nós vamos fazer assim, ó. Onde tem a diminuição, a gente pega ali só um. E aqui pela frente, pega os dois juntos. E assim nós vamos fazendo até o final da carreira. Finalizadas as quatro carreiras em ponto barra na parte da manga. Agora eu vou cortar o fio, vou fazer um nó, prender bem ali pra fazer a parte do arremate. As duas mangas já estão prontas, então. A nossa saída de praia sobre posição de crochê já está praticamente pronta. Agora é só fazer os arremates e eu vou ensinar pra vocês agora como que a gente vai fazer ali o cordão de correntinhas pra dar um detalhe especial na peça. Já separei aqui a tesoura, agulha de tapeçaria, um cartãozinho que eu tinha aqui em casa sem uso, a agulha de crochê número 5, ou da preferência de vocês, e o fio duplo aqui do fio Bela, tá? Então, antes de iniciar o cordão de correntinhas, deixe um tanto de fio aqui, ó, porque ele vai ajudar na hora de fazer o acabamento com o tassel. Então, eu vou iniciar aqui um cordão de correntinhas o suficiente, né, que eu consiga passar aí pela minha cintura e fazer o laço depois na frente. No meu caso, eu fiz em torno de um metro e meio esse cordão de correntinhas. Então, relembrando vocês aqui, ó, que eu optei pela agulha maior pra ele ficar com esse efeito max, ó, o cordão de correntinhas, ele ficou assim, ó, as correntinhas mais abertas, tá? Finalizando aqui a um metro e meio, a quantidade que vocês precisam, vamos deixar de lado o cordão de correntinhas e vamos fazer o tassel. O tassel pode ser só com um cabo só, tá? Do fio Bela. Vocês vão pegar aqui, ó, cartão, vão colocar aqui, ó, prender a ponta do fio aqui no cartão e vão passar por volta de 20 vezes o fio sobre o cartão. Então, aqui, um, dois, três, nove, vinte. Ó, aqui, então, no caso, eu fiz de 20, 21 vezes. Vou cortar aqui embaixo pra tirar o cordão. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a ajuda da própria agulha e vou passar bem aqui, ó, entre o meio a agulha. Vou deixá-la aqui, ó, pra ficar me ajudando a segurar o fio aqui no cartão, tá? Vai ficar dessa forma assim. Se vocês tiverem alguma outra forma de fazer o tassel, eu também fico a critério de vocês. Eu acho assim mais fácil, tá? Vou vir aqui embaixo, vou cortar, ó, o fio e vou tirar aqui, ó, do cartão. Aí, segurando aqui, ó, o fio na agulha, tá vendo? Tá dessa forma assim. Vou colocar ele sobre a mesa. Vou pegar, ó, novamente o fio. Aqui, se vocês quiserem, podem deixar o fio duplo pra ajudar na hora de prender ali. Ó, deixei aqui o fio duplo, tá? Vou unir aqui as duas pontas. Vou vir aqui, ó, agora, vou erguer o fio e vou passar esse aqui aqui por baixo, ó, tá? Nós vamos prender aqui, ó, esse cordãozinho no tassel, pra gente poder fazer a ponta do tassel ali. Aí, agora, vocês vão arrumando aqui, ó, com a ajuda dos dedos, tá? Ó, vai passando aqui, vai prendendo, aí vai ajustando aqui os fios na agulha, pra ficarem todos uniformes aqui na parte de baixo. Ó, aqui eu vou prendendo, ó, puxando mais pra cima aqui, ó, o cordão pra ficar certinho aqui, ó, tá? Aí, aqui, vocês podem dar mais um nozinho. Vai ficar assim, ó, tá? Aí, agora, vocês podem pegar aqui, ó, esse fio, passa umas duas ou três vezes aqui em volta. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, vocês pegam, agora, essa ponta que vocês passaram ali, o fio, em volta, ó. Aí, agora, vocês vão pegar esse fio que sobrou, pra poder prender bem a linha ali, passa aqui por dentro. Ó, pode tirar ali da agulha, ó. Podem passar aqui por dentro mesmo, tá? Ó. Aí, pra poder esconder o cordão de correntinhas. Eu costumo deixar sempre a agulha aqui por dentro, ó, pra não prender, é, conforme eu for ajustando o fio aqui na parte de baixo, pra que o fio não acabe saindo daqui e não vindo para aqui embaixo. Então, a agulha ajuda a segurar o fio aqui, vocês irem arrumando aqui na parte de baixo, tá? Ó. Aí, pega aqui o fio, ó, puxa bem aquele que vocês passaram por baixo, pra ele poder prender bem aqui, tipo, igual tá aqui. Aí, vocês ajustando, depois só vem aqui, ó, e cortam os fios que ficaram maiores. Aí, vocês vão lá, pega o cordão de correntinhas. Deixa eu pegar aqui, que eu tinha iniciado desse lado aqui, ó. Fazer conta que aqui tá a ponta, né, de um dos lados do cordão de correntinhas. Aí, vocês vão vir aqui, ó, com a ajuda desse fio que ficou sobrando. Vão passar aqui, ó, sobre a agulha. Pode passar o fio aqui, ó, por dentro, ó. Tá vendo, ó, já prendeu ele aqui. Aí, agora, vocês só fazem um nó, uma ou duas, três vezes, bem forte aqui, ó. Ajustando, que o tassel fique bem na ponta entre o início ali do cordão de correntinhas com o tassel. Vão ajustando bem, ó, e daí vão fazendo nozinho. Tá vendo, ó, fica bem certinho. Aí, depois, só corto um fio aqui, ou se quiserem também passar aqui por dentro com a agulha de tapeçaria, pra poder dar um acabamento melhor, ó. Tá? E daí, tá feito o cordão de correntinhas com o tassel. Aí, vocês fazem nas duas pontas. E aí, vocês fazem nas duas pontas.